Olá, eu sou a Magela da Britânica Digital Learning e nós estamos aqui no Colégio Farroupilha de Porto Alegre para poder apresentar para vocês algumas experiências que a escola tem realizado com o uso do banco de imagens da Britânica, o Britânica e MagiQuest. Nós vamos ter a oportunidade de acompanhar turmas de terceiros, quartos e quintos anos no desenvolvimento dos projetos que a escola vem realizando ao longo do processo pedagógico. A parceria com a Britânica e MagiQuest, ela iniciou no ano de 2014 e a escola, ela também passava por um momento de reformulação. Então, até o ano de 2013, nós tínhamos aqui no colégio quatro laboratórios de informática. E a partir do ano de 2014, nós começamos a utilizar aqui os laboratórios móveis. Só que somente ter esses artefatos, esses dispositivos móveis disponíveis para as crianças e para os professores não faz muito sentido e significado se nós não temos um conteúdo de qualidade para desenvolver as atividades educativas da escola. Então, foi desenhado um projeto pedagógico para o uso seguro e confiável dessas imagens da internet. Então, acho que a MagiQuest, ela chega, a parceria com o Britânico e MagiQuest chega nesse sentido. Oi, meu nome é Aron, tenho 10 anos, estudo no colégio Alpia e agora estou fazendo um trabalho que a professora me deu sobre o Chico Bento e até então eu estava usando imagens do Google na minha casa e a professora me apresentou esse Britânico e MagiQuest. Eu gostei muito, é muito mais fácil de procurar imagens. Aqui na escola, a gente está sempre buscando alternativas e novidades para trabalhar com as crianças. Todas as ferramentas que tragam alguma inovação e que possam auxiliar pedagogicamente na sala de aula são super bem-vindas. E nesse sentido, a gente tem recebido o MagiQuest como uma ferramenta muito disponível, muito fácil de trabalhar, muito rica e que oferece uma gama enorme de imagens para as crianças poderem pesquisar e enriquecer o trabalho. Nós estamos usando a plataforma da Britânica e nós estamos procurando imagens para fazer um trabalho e a gente vai usar essas imagens também para a nossa gincana e a gente já usou uma vez para um jogo que é o spread e a gente usou na aula de informática. E a nossa gincana é para aprimorar nosso conhecimento sobre nutrição, alimentos saudáveis. E a gente tem usado bastante o trabalho de pesquisa na plataforma da Britânica, nas aulas de informática, para várias atividades. A gente começou lá com a pesquisa do Scratch, que foi uma atividade que as crianças se aproximaram mais da proposta e conheceram um pouco do banco de imagens e na atividade de hoje a gente está usando para um outro trabalho que tem a ver com a área de ciência especificamente, com a gincana que a gente está fazendo da vida saudável, porque o nosso conteúdo é trabalhar os nutrientes, os alimentos, a importância da alimentação saudável e a importância da gente usar esse banco de imagens na escola. Por quê? Porque é um banco que todos os alunos e famílias têm acessos, a escola tem uma parceria com a Britânica e esse banco nos dá alguns recursos e alguns elementos importantes. De segurança, é um banco de imagens selecionadas, então quando as crianças acessam o banco, a gente sabe que as imagens que vão vir para eles escolherem são bem adequadas, mas eu acho que basicamente é isso, de poder experienciar e ter acesso, ter esse recurso, essa ferramenta, que eu acho que nos dá um suporte de mais segurança para o trabalho e é rico também porque vai ao encontro da tecnologia e das ferramentas que se usa no dia a dia. Música 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 E hoje a gente fez uma atividade usando o banco de imagens do ImageQuest para fazer um jogo. E a experiência foi muito legal, porque ao contrário do Google, aparece imagens só do que tu pesquisou. E no Google aparece um monte de coisa nada a ver assim. O trabalho que nós estamos desenvolvendo neste momento é um game sobre os animais silvestres e domésticos. Então a proposta era de eles captarem imagens, separando essas duas categorias e depois criarem o jogo, envolvendo os personagens e a busca entre uma classificação e a outra. E aí 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 O Banco de Imagens da Britânica trouxe bastante tranquilidade para nós professores e também para as famílias. Então assim, para a escola foi um avanço, porque nós éramos bastante cobrados das famílias sobre isso. A criança jogava no Google a palavra chave e muitas vezes a imagem que aparecia não era uma coisa adequada para a idade. Então nós temos bastante confiança que quando eles acessarem esse espaço virtual, tudo que aparecer ali vai ser contextualizado e visando o desenvolvimento acadêmico de nossos alunos. E aí 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 Tivemos um salto de qualidade bastante significativo aqui no Colégio Parrupilha. A partir do uso deste banco de imagens, que é livre de direitos autorais, então enquanto uma escola que pesquisa, que busca a formação desse sujeito pesquisador, onde nós defendemos também a autoria de forma muito incisiva e nós termos acesso a um banco de imagens, que justamente os alunos podem buscar para suas pesquisas, sendo esta uma fonte segura, nos dá muita credibilidade e muita segurança no trabalho pedagógico da instituição. Então me parece que esse é o grande ganho com relação ao Imagem Quest, essa plataforma, essa disponibilidade que a britânica tem dado a muitas escolas e incluímos então o Colégio Parrupilha neste projeto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí